Podemos passar aqui para um outro jogo, que é o jogo do aquário. Pessoal, como é que funciona aqui o jogo do aquário? Dentro do aquário, nós vamos colocando os peixes. Os peixes vão sendo alimentados por nós. E quando os peixes têm um nível mais alto, podemos vender o peixe. E trocar então as moedas por dólares. Existe um peixe especial, que vocês todos vão ter um logo no início. Que é essa carpa dourada. Quando eu clico, vocês veem que é um peixe de luxo. Nesse momento, o meu está em nível 31. E em nível 31, se eu vender, eu vou receber 58 centavos logo em dólares. Além destes, temos peixes especiais, como este peixe de milho. Os peixes especiais têm sempre uma bandeira que diz Clip Claps, que é esta. Que tem um valor de venda diferente dos peixes normais. Os peixes normais podem ser encontrados dentro do shop, em mall, ok? Tem peixe palhaço, tropical fish, sardines e headtail. Para comprar estes peixes, vocês precisam de pérolas. Estas pérolas, vocês conseguem quando alimentam os peixes e eles evoluem, ok? Além de peixes, vocês podem comprar itens para o aquário. Para comprar os itens, é aqui em cima, onde tem as pérolas. Vocês conseguem comprar algumas decorações. Se vocês comprarem a decoração dos corais, vocês vão passar a poder adquirir peixes, que são os tropicais. Se vocês comprarem a decoração da concha mágica, vocês vão poder adquirir sardinhas. Vocês têm outros itens que podem comprar. Gift Box, que é a ração para os peixes, que vai acumulando gratuitamente. O Shop Avançado, que é para reduzir o preço de custo dos peixes. Precisam comprar oxigênio. Aquário, podem comprar um relógio, vocês passam a ter acesso ao headtail. E podem expandir o aquário para dar um limite máximo de mais um. Vocês podem ver que o meu aquário o limite máximo é de 12, mas esse não começa com 12. Começa com 8 peixes, se não estou enganado. Isso vocês depois podem aumentar o tamanho do aquário. Como vocês podem ver, como eu não comprei o item da concha mágica e do coral tropical, eu não consigo comprar estes dois peixes. Os únicos que eu comprei foram os do peixe palhaço e do headtail. É muito parecido com o cascudo que a gente conhece. Se eu quiser vender os peixes que eu já tenho, eu uso a parte do céu. Posso vender todos estes peixes, se eu quiser. Dentro de Gift, são peixes que eu ganho nas rifas. As rifas também dão peixes. Os peixes que vêm da rifa são peixes especiais. Não são peixes comuns, como os peixes tropicais, a sardinha ou o peixe palhaço. São peixes como os que eu tenho dentro do aquário. Peixe milho, peixe bandeira, peixe luz. Tem vários peixes especiais que vêm daqui destes peixes de Gift. Aqui é a minha coleção dos peixes que eu já tive e os tipos de peixe que eu já tive. Os peixes normais, quando vão evoluindo, eles podem se transformar em algum outro tipo de peixe. Eu vou mostrar aqui, comprando um peixe dentro da loja. Um peixe palhaço. Custa para mim 10 pérolas. Eu tenho 440. E ele deve estar por aqui. É este. Para alimentar os peixes, basta clicar em Feed. Eu tenho 10 rações, 11 rações gratuitas. Basta clicar, elas vão caindo aqui em cima e os peixes vão lá comer. Quando eles aumentam o nível, eles deixam cair moedas, que eu posso trocar por dólares. E pérolas, que eu posso usar para comprar mais itens para o aquário ou mais peixes. Se vocês verem, o peixe palhaço que eu tenho, está em nível 1. Ele depois, de nível 1 para nível 2, ele não evolui. Apenas aumenta o tamanho. Ok? O peixe palhaço mais alto que existe, dentro do ranking, tem o valor de 4.400 moedas. Vamos continuar alimentando aqui os peixes. Quando você já não tem mais rações grátis, ele começa a utilizar as vossas moedas do jogo. Gastar apenas uma. O valor é insignificante para a quantidade que é utilizado e o retorno que dá. Todos os peixes estão evoluindo. Os itens vão caindo aqui em baixo. Depois basta clicar e recolher tudo. E elas vão subindo para juntar aqui nas tuas pérolas e nas tuas moedas. Chega um ponto em que todos os peixes estão alimentados. E quando vocês clicam em Feed, aparece mesmo esse alerta para vocês. Estão todos cheios. Já não é preciso mais comida. Vocês conseguem ver quando será a próxima alimentação para aquele peixe. Dentro de 58 minutos. Para este pequeno, o tempo é mais curto. Porque o nível dele ainda é mais baixo. De nível 2 para nível 3, pode acontecer duas coisas. Ele pode aumentar o tamanho. Passa para nível 3 e tem um size up. Ou ele pode se transformar em outro peixe. Que é este peixe azul que está aqui. Que é o que a gente consegue ver aqui. Que é o Sapphire. Sapphire. Feed. Ainda estão todos cheios. Ainda falta 11 segundos para o peixe pequeno poder comer outra vez. Mais uma. Ok. Ele apenas aumentou o tamanho. Não evoluiu para outra espécie. Daqui a 2 minutos, ele poderia comer outra vez. E aqui seria a mesma coisa. De nível 3 para nível 4. Tem 40% de chance de ele aumentar o tamanho. E 60% de chance de ele mudar para outra espécie. Ok. A ideia geral aqui é alimentar os peixes. Deixar que eles evoluam. Para depois serem vendidos. Ok. Dentro do jogo dos peixes. Vocês vão ter. Dois botões aqui em cima. Que é. Os teus amigos. E o ranking principal. De quem está no jogo. Ok. Este é o ranking de todos eles. Todos os que dizem Clap Team. Foram pessoas que eu convidei para jogar. Podemos visitar o aquário deles. Basta para isso. Clicar por exemplo em. Visit. Este ainda não tem um aquário. Vou voltar aqui. Posso visitar aqui. O do Rafael. Esses são os peixes que o Rafael tem. São peixes que foram evoluindo. Posso alimentar os peixes deles. Se estiverem fome. Tenho um limite. O limite aqui. Eu acho que são. 20. Ok. E posso apanhar as pérolas. Que eles deixam cair. Antes que elas saiam da tela. Ok. Que aqui. Diferente do nosso aquário. As pérolas. Podem cair para fora da tela. E vocês não conseguem apanhar. Ok. Isso é mais uma forma de vocês. Acumularem. Mais moedas. Ou mais pérolas. Obrigado. Queса. E aí Se inscreva no canal